Ô Joss, quem é que vai vir nesse tomão, esses Joss? Papacinho e papacinho. E quem mais, Joss? Papacinho, estou bem. É, a papacinho de dia, a papacinho de noite, a papacinho de noite, a papacinho de dia, tá? De noite, a papacinho, a papacinho de dia. E quem mais? Papacinho e papacinho. Quem? Papacinho e papacinho. Estou bem.